Edivão Oliveira, de 21 anos, foi executado a tiros na noite deste domingo, aqui na rua Louro Aritu, que fica situado no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. De acordo com informações da polícia, por volta de 7h30 da noite, dois criminosos chegaram em uma motocicleta e o atirador, sem tirar o capacete, invadiu a casa da vítima e efetuou contra ele cinco disparos. De acordo com informações dos próprios moradores aqui da rua, ele foi socorrido e levado ao SPA do Galileia. O corpo de Edivão foi removido pelo Instituto Médico Legal. Esse caso será investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros.